aqui em casa aconteceu uma coisa interessante porque assim eu dou a palestra mas eu também relembro o que eu tô falando eu também deixo mais latente o que eu tô falando eu vivo, que eu prego mas tem dia que a gente se atrapalha tem dia que a gente não tá bem tem dia que a gente fala e hoje foi muito interessante porque hoje eu tava obviamente tudo muito vivo e quando a gente se mudou pra casa que a gente tá morando a gente se mudou em dezembro os meus filhos eles não queriam que o beliche, eles dormiam em beliche na casa anterior, na Bahia eles não queriam beliche eles queriam que as caminhas deles ficassem um em cada canto só que o quarto era pequeno então tomou muito espaço e aí uma gaveta quebrou meu marido foi consertar e aí pra puxar a gaveta foi um problema por conta das contas uma gaveta que fica embaixo da cama e foi um problema por causa das camas ele chegou pra mim a gente tem que botar o beliche tem que montar o beliche de novo o espaço é muito pequeno eu falei, tá, não entendi a gente tem que ir pro beliche de novo não, vamos montar eu falei, peraí o quarto é deles eles tiveram desejo de deixar a cama assim e nós vamos conversar com eles não, mas tem que montar eu falei, ok ok, a gente quer montar a gente tem ideia que é melhor mas aquele é o espaço que é deles e se a gente sentar pra conversar eu sei que eles decidam que vai montar e aí a gente sentou pra conversar muito abertamente eu sentei com as crianças e falei sobre o quarto expliquei que entendia que eles não gostavam da cama de cima e aí eles falavam que a cama de cima era a cama do como foi? como foi? era a cama do pesadelo que era horrível dormir na cama de cima que eles não queriam e que eles não iam montar porque ninguém ia dormir na cama de cima e a gente começou brincando e a gente combinou que a gente ia montar e eles poderiam revezar na cama auxiliar se eles tivessem o interesse enfim depois de uma boa conversa eles decidiram e a gente foi lá trocou a cama quando a gente trocou a cama ficou uma paredona branca eu falei vamos pintar essa parede vamos escolher uma pintura pra pôr na parede e eu pintei parede hoje com eles mas enfim assim é interessante quando a gente sai do lugar de tem que eu tenho que colocar o beliche eu tenho que colocar aquilo daquele jeito quando a gente se abre pra ele ok eu quero eu quero fazer isso eu me abro pro diálogo eu enxergo o outro no diálogo né quando eu tô na minha cabeça de eu tenho que fazer isso aqui eu não enxergo o outro eu tô preso tô preso e presa na minha projeção na minha expectativa e aí se eu tivesse pensado não vamos mudar e acabou muito provavelmente a gente teria mudado porque como pais somos adultos da casa podia chegar lá e montar eles não teriam força nem autonomia pra tirar o beliche mas a coisa toda poderia ter sido tão dolorida tão cheia de choro tão cheia de briga tão cheia de exaustão sabe eu fico pensando quantas brigas a gente compra completamente desnecessariamente na vida sabe quantas vezes a gente deixa de conversar e aí sabe o que é mais legal porque quando eu sentei com eles eu falei ó a gente tá com essa e essa questão eu penso que o beliche as camas separadas tão tomando espaço e que podia ser assim e aí que eu arrumentei e eles pararam pensaram refletindo sobre os sentimentos deles como você treina a criança pra vida sabe pra vida porque a gente tem uma tendência de escolher muito por eles e aí chega a vida lá na frente eles tem que escolher e não sabem escolher não conseguem escolher né tão vazios de autonomia nós não estamos nervosos nós somos nervosos é pronto olha os comentários de internet como as pessoas não discutem comportamentos e problemas elas discutem pessoas eu lembro de um post que eu fiz normalmente quando aparece hater na minha página nos meus trabalhos graças aos céus são poucos mas quando aparece hater é bichimão de louca sabe você é louca você é fraca assim não é argumentando sobre algo que eu falei é me definindo porque é assim que aconteceu papai pediu pra você não mexer sei lá naquela caneta naquela caneta você foi lá mexeu o que que papai e mamãe fizeram fizeram tá pra brigar você é muito teimoso você percebe não foi como você se comportou você é teimoso não é que você se comportou mal você é o seu comportamento então nessa dinâmica a gente confunde a criança com o mau comportamento dela a gente acha que aquele comportamento é capaz de definir essa criança e é isso que eu quero que você veja além o mau comportamento não não te define enquanto pai enquanto mãe enquanto cuidador enquanto avó seja lá com a sua relação com a criança e não define essa criança e aí eu vou te falar uma cilada olha já lá vou eu já com mais de 40 minutos de papo mas aí eu vou te falar uma cilada que a gente cai muito que é de ai eu vou dar pra ele o que eu não tive se você der o que você não teve você vai estar atendendo a você não essa criança às vezes o que é deixar a sua criança muito feliz sabe você criança muito feliz muito satisfeito não ressoa pro seu filho você não tá tendo a oportunidade agora de dar pra ele tudo o que você não teve você tem que dar pra ele o que ele precisa é sobre ele cada vez que eu falo eu vou dar o que eu não tive eu tô me colocando no centro desse negócio de educar de novo e não é sobre você não é sobre você então o mau comportamento é a comunicação não fala da qualidade do teu filho quanto ser humano não fala da sua qualidade quanto pai quanto mãe e é um 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 sinal de que essa criança precisa de amor ela precisa de amor e como esse amor vai ser demonstrado só a gente observando mas é um sinal de que algo tem alguma necessidade que precisa ser cuidada gente quando eu falo precisa de amor não é abracinho beijinho só não atender as necessidades entender as necessidades acolher as necessidades às vezes nem sempre eu vou atender ao pedido mas eu vou estar de olho na necessidade mas o amor está em algo muito maior do que a gente aprendeu nesse amor romântico de dar beijinho no abraço tá falando de cuidado de olhar de escuta de atenção e de presença acho engraçado às vezes a pessoa me procura e fala se eles ama o meu filho ele não me escuta eu não sei mais o que falar com aquela criança ele não escuta ele só faz o que ele quer aí eu faço assim qual que é a idade dele? um ano e seis meses e eu falo mas amor é uma criança de um ano e seis meses o que você está esperando dela? isso não é um mau comportamento isso é uma criança de um ano e seis meses sendo uma criança de um ano e seis meses o adolescente que se tranca no quarto ele não está se comportando mal ele está sendo adolescente então o que eu quero? eu quero que a gente observe o mau comportamento mas a gente também observe o que a gente tem julgado como mau comportamento nós tivemos os nossos movimentos os nossos sentimentos a nossa vida reprimida de diversas formas entendem? então o que eu quero? eu quero que você saia desse lugar dessa criança que foi reprimida e comece a olhar com mais verdade para os sentimentos com mais verdade para os comportamentos mas eu quero te ensinar a olhar esse mau comportamento para que você finalmente consiga enxergar consiga realmente aprender com os seus erros para que você consiga olhar com amorosidade para os seus sentimentos e para os sentimentos da sua criança para assim você criar uma conexão real porque vejam bem enquanto eu estou enxergando naquela criança só alguém que está se comportando mal que não faz o que eu peço que tem música e tem moça eu não me relaciono de verdade com ela amores se eu não escuto a pessoa se eu não vejo a pessoa eu não crio conexão com ela eu não consigo me relacionar de verdade com quem o meu filho é e aí eu pergunto para vocês para você que está aqui me assistindo quantas vezes você sentiu que seu pai e sua mãe não sabem quem é você quantas vezes você esteve no almoço de domingo você esteve na festa de natal você esteve naquela reunião da família na mesa todo mundo junto e você se sentiu estranho no nenhum ou você sentiu que ali tinha um pedacinho seu que podia ser mostrado mas tinha uma imensidão que não pode ser mostrada porque não vai ser aceita e acolhida quantas vezes você se sentiu realmente visto e vista nas suas relações então assim eu só consigo me conectar com quem eu vejo de verdade e quando eu sou vista na relação nós não fomos acostumados a sermos vistos eu te falei ontem que educar não é brincar de massinha de modelar mas os nossos pais eles abrem inteiro que sim nós éramos massinhas de modelar e que o comportamento que a gente tinha dependia somente deles que eles podiam nos moldar então nós não éramos vistos como somos né a gente quando eu quero mudar e transformar o meu filho a minha filha eu não estou enxergando quem ela é quando eu só enxergo o comportamento só enxergo o mau comportamento ou levo o mau comportamento pro pessoal eu não estou enxergando o meu filho a minha filha que nunca antes de ter filhos espero que você não seja a pessoa que faz isso depois de ter filho né amor então vou assim vou considerar aqui que você fazia antes de ter filhos quem nunca antes de ter filhos viu uma criança fazendo um escândalo no mercado sei lá já onde for e falou assim com a boca bem cheia assim filho meu nunca isso é coisa de pai e mãe que não sabe educar quem nunca falou isso né quem nunca pensou isso a gente associou o comportamento da criança a nossa definição como pai e mãe a definição do pai e da mãe se os pais são bons se os pais são bacanas se os pais são legais então essa criança vai se comportar bem né ela vai se adequar ao padrão mas será que o mau comportamento determina se você é uma boa mãe ou um bom pai sabe qual é o pior problema quando a gente entende que o comportamento da criança define a nossa maternidade ou nossa paternidade é que a gente deixa de olhar o que esse comportamento comunica e a gente começa a brigar com a criança porque ela está nos fazendo nos sentirmos ruins a gente começa a querer provar para a criança que eu sou uma boa mãe eu sou eu não sou a mãe que tem um filho mal educado desse jeito eu não sou a mãe dessa criança que bate nos coleguinhas eu não sou a mãe desse menino que não estuda olha como a gente é narcisista como a gente está se olhando no espelho ah não mas eu não sou essa mãe porque assim a gente precisa também olhar com muita muita verdade para isso quem os nossos filhos são a forma que os nossos filhos se comportam interfere na imagem que nós criamos para nós então quando o meu filho se eu fosse a minha filha menina que mente então eu sou ela exame além de várias coisas mãe dessa menina que mente e aí ser mãe dessa menina que mente putz não se encaixa no que eu esperei para mim para minha vida e aí em vez de eu entender porque minha filha está mentindo o que está acontecendo o que passa na cabeça dela o que ela quer me dizer com o que ela está fazendo eu estou ali olhando para mim e eu estou brigando com ela você não pode mentir porque filho meu não mente filho meu não faz isso olha que que cilada que a gente cai porque aí eu estou tentando moldar a criança de acordo com o que eu espero eu vou ficar frustrada a gente falou ontem sobre as consequências dessa frustração e eu deixo de enxergar o que está gritando dentro dessa criança eu deixo de enxergar o que ela está me pedindo então não é o comportamento do teu filho olha para mim aqui presta bastante atenção olha no olho comportamento do seu filho não define quem você é não é sobre você meu amor presta atenção não é sobre você comportamento do seu filho não é sobre você é sobre ele o que é que esse comportamento me diz o que é que ele está me comunicando quando ele se comporta mal a nossa mente ela é uma fábrica de historinhas malucas eu te contei isso ontem tem sempre alguém aqui contando histórias toda vez que a contadora de histórias o contador de histórias te fala que aquele comportamento daquela criança é pessoal você deixa de escutar o mau comportamento e aí eu quero te dizer algo muito importante que o mau comportamento a raiz dele não está no que a criança fala em regra a gente tem a tendência muito doida de achar que a criança é capaz de nos dizer o que ela precisa que a criança é capaz de nos contar o que é que por que ela está se comportando assim aí você chega para a criança e fala por que você fez isso e aí aquele por que aquele por que você sabe aquele aquele que não quer ouvir a resposta porque na sua cabecinha de adulto que sabe tudo você sabe a resposta aí você mais uma vez em carro da Fat Family por que você fez isso eu lhe disse o que aí a criança coitada tenta argumentar mas foi por que nada e aí a gente ou as vezes até você teve intenção de ouvir por que você fez isso por que filho e a criança não conseguiu te dizer porque em regra ela não vai conseguir fazer esse caminho complexo gente de eu estou me comportando assim porque eu estou com raiva disso porque eu estou chateada com aquilo a criança ela aprende a fazer quando nós vamos ajudando ela a fazer esse caminho então hoje eu já entendo várias vezes o caminho dos meus filhos no que não está dito e eu vou buscando sabe investigando e não é pra você ter certeza é ser detetive nessa relação porque não está dito não está posto não está desenhado claramente pra você entender a causa do mau comportamento várias vezes você tem que estar ali entendendo o que aconteceu onde é que está posso perguntar pra criança posso claro que posso mas existe uma postura diferente é diferente quando o encoste fala filho deixa eu ver se eu entendi você me ajuda a entender o que aconteceu eu preciso entender você bateu na sua irmã e aí eu vi que você bateu e que você ficou e ela ficou chateada a mamãe já cuidou dela mas eu queria entender o que aconteceu me conta aí pra eu poder compreender o que está acontecendo você percebe que nesse tom de voz eu não estou acusando eu não estou dando palestrinha eu quero que você entenda que não é na fala que você é no que não está dito é no olhar aquele olhar aquele comportamento que antecedeu o mau comportamento é no tom de voz é no jeito que fala com você aí você vai olhando mas o que aconteceu será que foi aquilo você vai enxergando e eu só consigo consigo fazer esse caminho quando eu entendo que o mau comportamento está me comunicando algo que não é sobre mim o mundo é maior que seu umbigo a gente tem essa tristeza a pessoa acha que o mundo é do tamanho do umbigo dela mas na maternidade a gente acha que é sim tudo é sobre a gente não comeu pra me provocar não comeu eu fiz a comida gostosa ele não comeu só passei não sei quanto tempo na cozinha não me respeita não reconhece os meus esforços tudo é sobre você e não é sobre você e eu só consigo perceber as sutilezas dessa comunicação do que não está dito quando eu entendo o que não é sobre mim enquanto eu estou presa no que é sobre mim eu não enxergo além eu também não sei o que não é tudo o que não mia afinal que eu vou 보고 serem que eu acho ela